Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Brombaro e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar uma das novidades para esse ano de 2019. Hoje chegam as novas rodas do 350Z de Drift. Isso mesmo rapaziada, esse ano vocês sabem que a gente vai andar de carro turbo e automaticamente eu aumentei o tamanho das rodas. Ano passado eu usava rodas de aro 17 e dessa vez a gente vai usar rodas de aro 18. Isso é muito importante, com um carro mais forte ele precisa ter mais tração, precisa de pneus mais largos e automaticamente precisa de rodas mais largas. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar essa novidade para vocês, rodas novas para o 350Z. E galera, eu só posso dizer que elas são lindas. Mano do céu, eu estou muito ansioso. Para falar a verdade, eu quase não consegui dormir essa noite de tamanha ansiedade para essas rodas chegarem. Mas elas só vão chegar no final do dia e hoje eu vou aproveitar que os meus amigos lá de Londrina estão aqui na minha cidade fazendo um curso de Drift com Márcio Cabeza. Mano, a galera toda está entrando no Drift. Não é só o Renato não. O Roma também entrou, mas o Léo, o Thiago e até o Boquinha estão fazendo o curso de Drift. Então mano, eu vou lá para dar uma acompanhada para ver como é que eles estão se saindo. E aí depois, no final do dia, eu vou passar, pegar as rodas e mostrar para vocês. Então é isso, bora lá. Olha aí galera, já estamos andando no Drift. Quem será que está ali dentro? Mano, ruim desse jeito, acho que é o Léo. Fui falar mal dele e já está dominando. E aí, Boquinha, andou hoje? Mandei, mano. Mas está mandando igual o Léo ou melhor? Ah, não sei, mano. Acho que é assim. A gente foi subindo nível igual, tá ligado? Ah, entendi. Enquanto um não evoluía, o cabeça não mudava. Ah, técnico. Os dois evoluindo juntos. Os dois evoluindo juntos. Entendi. Mas ficaram só isso aqui, no zigue-zague. Não, não. A gente veio de lá, da reta oposta. Aprender uma... Back-entry. Ah, não, só matar no freio. Só matar no freio. Back-entry ainda não dá, né? Ai, meu Deus! E aí, Léo? E aí, mano? Está tocando pra caralho, hein? Você viu, velho? Caraca! Mas era tu, meu? Era a cabeça aí do lado. Não, era eu. O nível estava fechado, né? É, ô, mas olha só, dá para eu indicar o narrapo pouquinho? Claro, hein? Posso ir, cabeça? Dá uma tocadinha para ele ver a sua tocada. Eu? Não, deixa o Léo andar. Eu quero sofrer um pouco. Não, deixa eu. Eu quero sofrer um pouco. Mano do céu! Está preparado, mano? Aprendi. Vou botar o cinto, peraí. Tá. O que é isso? Bote. Ah, tá. Mano, vou botar o cinto aqui, porque... Mano, com o Léo... Eu estou bom, tá, fi. De moto, mano. Foi tenso. Vamos lá, Léo! Vamos lá, ó. Mano do céu! Ai, meu Deus! Vamos ver! Ai, caraca! Ai, vai rodar! Rodou, 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 rodou. Rodou! Quase! Viu, fi? Sou bom nisso aqui. Sou bom, tá? Mais ou menos? É porque essa parte eu acabei de aprender. Ah, acabou de aprender. Eu vou mostrar o que eu sei, tá? Vai, faz o que tu sabe, é. Vou tentar dar uma mandadinha. Isso que eu acabei de aprender. Tá, fechou. Ó, se liga, hein? Vem, puxou o freio de mão. Ih! Botou a segundinha. E rodou! E isso que tu acabou de aprender? É, eu estou aprendendo, hein? Não tem um que tu já sabe fazer? Eu estou nervoso caso do Bruno. Faz o 8, então, Léo. Ó, isso aqui é só. Eu não vou botar pressão, tá? Eu não vou botar pressão, prometo. Ai, meu Deus. Ai, errou, errou. Errou. Ai, errou. Ai, meu Deus, errou. Para de fazer isso. Ai, errou, errou. Agora rodou. Para de fazer. Para de gritar, Bruno. Ó. Fodei. Eu não gritei. Tá, agora eu vou fazer certinho. Ele estava só testando se. E aí, vai matar a cabeça. Ai, meu Deus. Ah, eu vou pegar a base. Pera, Léo. Vai treinando. Não, comece outro. Faz eu acertando, viado. Está bom até agora. Está bom, está bom. Ó, se liga, viado. Se liga, ó. Quero ver. Ó, se liga. Só uma vez, ó. Só uma vez. Só uma vez. Acelera, acelera, acelera. Acelerou demais. É porque isso aqui é o que eu já... Chega, Léo. Quem sofre aí, o... Boquinha. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa bonita. Porque o Léo passou vergonha, mano. Meu Deus. Eu fiquei 15 minutos ali. Ele não acertou uma. Quero ver, hein. Responsa. Ali, ó. Boquinha já veio. Já veio e errou. Não, quase. Acertou, acertou. Boa, Boquinha. Quase que me atropelou. E aí? Não, horrível. Cabeça, os alunos aí não estão bons. É o professor. Olha a minha cara. O que que tem? Recepção. Pois é, né. Estava redondinho. Só foi você chegar. Pressão psicológica, será? Que coisa. Olha só. Não acerta nada. Agora chegou aí. É triste, né? É complicado. O que o psicológico não faz? Mas, ó. Continua treinando eles aqui. Que eu tenho que sair agora, tá? Os meninos vão continuar treinando. Vamos ver se sai alguma coisa. Porque quando eu cheguei, eles falaram que eles conseguiram acertar umas lotinhas. Se vocês quiserem ver, né? Se você tirar a prova real, vão lá no canal deles. Que provavelmente eles estavam gravando o vídeo. Mas aqui comigo, mano. Recepção. Moleque do céu, mano. Olha as caixas aqui de rodas. Eu já peguei todas aqui, ó. Logosinho da Lobani, mano. Já tá tudo aqui na caçamba. E agora a ansiedade a mil, mano, pra abrir ela. Vamos lá pra casa que eu vou começar a abrir uma por uma. Mostrar pra vocês essa roda, mano. Tô muito curioso. Mano do céu. Já trouxe aqui duas rodinhas aqui pra minha casa. Eu não consegui esperar trazer todas. Roda é um pouco pesada. Então não dá pra botar tudo no elevador. Ia demorar muito, mano. Eu não tô me aguentando. Eu trouxe só essas duas rodas porque eu quero abrir logo, mano. Vamos pegar uma faquinha, alguma coisa pra abrir essas caixas. Uma faquinha, faquinha. Não pode ser isso aqui mesmo. Mano, abri com todo cuidado. Pra não estragar as rodas, né, mano? Imagina só eu abrindo a caixa e arranhar a roda já de cara. Nossa do céu, me matava. Fazendo drift não tem problema arranhar a roda. Pode arranhar à vontade. Agora, abrindo a caixa, aí é imperdoável arranhar a roda. Rapaziada, vamos abrir aqui que eu tô muito ansioso. Olha isso, galera. Sério, sério. Vem com uma proteçãozinha aqui. Galera do céu, moleque. Olha essa roda, mano. Que linda, que linda. Vamos tirar da caixa aqui. Galera, eu vou botar no sofá a roda porque ela merece, mano. Ela merece sentar aqui no sofá, na poltroninha, porque que linda. E pessoal, é importante falar do patrocinador, né, mano? Porque a Lowburn é uma loja especializada em produtos importados. E eles que forneceram oito rodas pra mim, aro 18, nesse modelo que eu mostrei pra vocês. Mano, oito rodas. Galera, Lowburn, muito obrigado. Quem quiser conhecer mais sobre a Lowburn, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, o link da loja e do Instagram deles. Eles sempre impostam muitas coisas no Instagram. Então, se vocês quiserem ficar de olho nos produtos que eles estão postando, nas rodas e tudo mais, vai lá, mano. Começa a seguir eles no Instagram. Não é só rodas que eles vendem também, tem banco esportivo. Mano, eles só vendem coisa top gringa. Eu recomendo vocês seguirem lá. E galera, se você já puder dar aquela força, vai lá no Instagram deles também. Começa a seguir e já deixa lá. Vim pelo Bruno Bar, que eu vou ficar muito agradecido com vocês. Porque vocês sabem, rapaziada. Graças a vocês que a gente consegue essas coisas malucas, mano. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, meu obrigado a Lowburn e também muito obrigado a todo mundo aí que sempre dá aquela força. Agora chega de papo, vamos apreciar mais de perto essa roda. E mano, céu, eu tô sem palavras ainda. Ela originalmente, ela veio na cor branca. Eu acho que tem outras cores disponíveis, como prata, preto. Porém, eu optei pela cor branca. Provavelmente vai ser a cor da roda deste ano. Vocês sabem que eu sempre gosto de usar a cor verde, mas esse ano eu tô pensando em dar uma mudada. Até o meu chaveiro é a cor verde, a cor oficial do carro do ano passado. Como vai ficar muito em cima, a gente também não conseguiria tempo de pintar essa roda. Mas mano, ela tá tão linda nessa cor, que pelo menos nessa primeira etapa eu vou usar ela branco. Se eu ver que não ficou legal, se a galera não curtir, talvez eu pense em pintar de verde de novo. Ou até mesmo uma outra cor aí que a galera sugerir. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, mano, também deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo aí. Como o meu carro ainda não tá pronto, essas projeções em 3D, elas, né, são muito boas, elas funcionam. Mas a gente não consegue ter aquela real noção de como vai ficar o carro. Depois que eu fizer a plotagem, depois da primeira etapa, com a rodinha branca. A gente faz umas projeções aí, umas modificações. E aí a gente consegue ver certinho qual cor de roda combina mais com o carro. Mano, fala a verdade, essas rodinhas brancas tá show demais. Olha só como elas são côncubas, sabe? Ela é pra dentro, assim, o offset dela é muito louco. Se liga, mano, mas, mano, vocês tão conseguindo imaginar essa roda no carro já? Que absurda! E galera, falando um pouquinho agora do modelo dessa roda. Essa roda é um modelo TE37 da Folk, que é uma marca japonesa. Só que essa é uma roda, mano, que ela custa muito, muito caro. Tipo assim, só pra vocês terem ideia, deve custar mais ou menos... Só pra vocês terem ideia, custa de 800 a 1000 dólares, dependendo do ar e do modelo. Ou seja, 1000 dólares cada roda, 4 rodas, mais frete, mais importação, mais taxinha, que sempre cobre taxinha. Mano, é jogo de 10 mil reais. Agora me diz se eu tenho coragem de pegar uma roda de 10 mil reais e colocar no drift. Mano, não tem a menor condição, rapaziada. Então, essa é sim uma roda réplica. Porém, ela é uma roda importada, uma roda de uma qualidade muito boa, muito top. E, obviamente, com um preço infinitamente menor, né, mano? Eu sei que tem muita gente aí que fala, ah, roda réplica. Mano, é top essa roda. Se não fosse top, não estaria usando no drift. É uma roda muito leve, resistente e, mano, é linda demais. Ela é uma roda 18 polegadas, furação de carro japa, né, 514. Tá lá 9,5, mano. Olha a largura dessa roda. Eu quero ver cadê os pneus aqui, mano. Ela vai ficar muito largo, mas ela é linda demais. E o melhor, rapaziada, é que ela é leve. Tipo assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês sabem que eu sou magrinho, né, mano? Então, tipo assim, se eu conseguir levantar essa roda com facilidade, é mais que provado que a roda é leve. Eu não sei o peso, tá ligado? Eu esqueci de perguntar pro pessoal da Low Burn, mas eu vou tirar a prova aqui, tá ligado? Ó, vou levantar com... não, esse dedo não, né? Ó, dois dedos aqui, ó. Vocês tão vendo? Ó, tô conseguindo levantar. Faço até flexão. Mano, olha só, velho. É leve esse troço aqui, ó. Vocês sabem que eu falo que vou na academia, mano? Mas, tipo, faz, sei lá, um mês que eu não vou na academia. Então, conseguir levantar de boa, o bagulho é leve, é top. Agora a noite tamo bem, né, rapaziada? Roda, pneu. Só faltava mesmo a Nissan da carro pra nós, mano. Aí tava feio, né? A gente tem patrocínio já. E quase tudo, mano. Só faltava, né? A Nissan. Mas, já perdi a desesperança, sabe, rapaziada? Esse negócio de fabricante aqui no Brasil ajudar. Mais difícil que... Sei lá, mano. É tão difícil que eu nem consegui pensar nada que seja mais difícil que isso. Bem, vocês já sabem que a rodinha, pelo menos nessa primeira etapa, vai ser branca. Agora, a grande questão é... Devem estar, né, me imaginando, será? Como é que vai ficar o carro? Eu vou aproveitar e dar só uma palhinha de como vai ser a plotagem desse ano. Mas, tipo, eu vou mostrar bem pouquinho, tá ligado? Eu não vou mostrar muito. Pra não estragar a surpresa, né? Eu vou mostrar só o capô aqui. Porque tem a logo da Lowburn aqui. E já vou fazer aquele merchanzinho pra ele. Mas é só isso aqui que eu vou mostrar. Obviamente, isso aqui é uma projeção, né? Então, não necessariamente que o meu carro vai ter este capô. Isso aqui é um projeto 3D. Mas, será que eu vou dar uma palhinha aqui, mano? Será? Vou mostrar só um pouquinho aqui do lado. Não vou mostrar, não, mano. Não vou... Não vou. Eu gosto de judiar de vocês. Eu sei que tá muita gente ansiosa pra ver a plotagem nova. Porém, pra você deixar claro uma coisa. Eu estou indo pra São Paulo semana que vem. E a gente vai fazer a plotagem lá. Meu carro, ele tá em São Paulo. Tá turbinando. Então, eu não tenho como trazer ele pra cá. E eu vou pra São Paulo, juntamente com o Marco, meu parceiro da ideia. Que sempre faz as plotagens no meu carro. E a gente vai plotar lá na oficina onde tá o meu carro. A galera vai ficar sabendo da plotagem no campeonato, mano. Eu vou lançar, juntamente, com o dia do Campeonato Brasileiro. Que é dia 31. Então, mano. Se já quiser marcar a data, dia 31. Eu vou divulgar a plotagem no meu carro. Talvez um pouquinho antes. Não sei. Então, se você já quiser deixar agendado, mano. Ali pro dia 30, 31. E é o dia que eu vou estar divulgando a plotagem nova do meu carro. Mano do céu. E eu tô muito ansioso também. Porque... Você sabe como é que é. A plotagem do ano passado, na minha opinião, ela ficou muito linda. Assim, tipo... Eu gostei demais do resultado. E é muito difícil a gente fazer algo que a gente consiga melhorar. A gente precisa estar sempre evoluindo. E quando a gente faz algo bonito, é muito difícil a gente conseguir fazer algo mais bonito ainda. Eu me esforcei muito. Foram dias e noites incansáveis trabalhando nessa plotagem. Até que chegou um resultado que, pelo menos, me agradou bastante. Eu espero que agrade vocês também. E quem quiser e tiver a oportunidade de ver o carro ao vivo, mano. Dia 31, lá no Meg Space, em Belo Horizonte. Vai acontecer a primeira etapa do SDB. E lá, vocês vão poder ver o carro ao vivo. Já, tipo, primeira mão. Exclusividade, tipo, total, assim. Quem não puder estar presente, o SDB vai estar transmitido ao vivo através do canal deles aqui no YouTube. Então, se vocês forem de longe, né. Ou até mesmo de perto, mas não puder estar lá naquela data. É só ficar ligado lá no canal deles, que vai estar a transmissão. E também é importante pra vocês estarem torcendo por mim. Vocês sabem que esse ano eu vou vir com tudo. E eu preciso muito da força de vocês estarem ao meu lado, torcendo por mim. Pra gente trazer o podzinho aqui pro canal. Agora eu abri só uma caixa, mano. E vamos abrir a outra. Será que é diferente? Ó, é a mesma roda. Só que essa aqui veio com uma camiseta de brinde aqui, mano. Nossa Senhora. Agora sim, viva a tarde, rapaziada. Camisetinha aqui, ó. Olha que da hora, mano. Muito top. Muito top mesmo. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado das rodas que eu ganhei do pessoal da Lomburn. Lembrando que quem tem carro, quem tem projetinho, mano, confere o Instagram deles. Vai lá, porque é muito top as rodas, mano. Sério. Vai por mim. Confere lá. Até quem não tem carro, mano. Que só quer ver coisa massa. Vai lá no Instagram deles. Então é isso, galera. Agradecer o pessoal da Lomburn, hein. Parceria top demais. Agradecer muito, mano. A gente vai estar usando com certeza essas rodas. Vai ser muito importante pra gente estar competindo esse ano. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreve aí. Ativa as notificações pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Brumbara. Vou ficando por aqui. Fui. 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 E aí